Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O jovem motoqueiro das quebradas. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato é o mesmo que contou o velho cachimbeiro da estrada. Aquele relato onde aconteceu com o pai dele, que o pai dele parou Fusca no meio da estrada e de repente apareceu lá um velho que ajudou de forma sobrenatural com o carro que estava quebrado lá no meio e ajudou ele a sair da estrada. Continuando essa história, ele diz que é muito curioso algo muito parecido que aconteceu com ele muitos anos depois. Isso aconteceu com ele em 2008. Na época ele tinha 23 anos e o carro dele era um Fox 2004. Então ele estava voltando de uma balada, aproximadamente umas 3 e meia da manhã. E ele deixou um amigo dele em Guarulhos, ele mora em São Paulo. Porque já era tarde e ele morava longe, numa região bem afastada do centro de Guarulhos. E como ele morava na zona norte de São Paulo, não ia ficar tão ruim assim para ele voltar para casa. Enfim, ele deixou o amigo dele na casa dele e retornando, já em uma rua deserta lá de Guarulhos, daquelas ruas rodeadas por terreno baldinho e casa em construção. Meio perdido lá pelo meio, não viu um puta buraco que apareceu na rua. Na verdade ele não era um buraco, ele era uma cratera no meio da rua. E ele acabou caindo com a roda dianteira do lado do motorista, pá, nesse buraco. Na hora ele escutou o pneu estourar, na hora pensou, ferrou. Sabia que tinha ferrado a roda do carro e tinha mesmo. Desceu naquela puta escuridão daquela rua deserta e foi olhar o estrago. Pneu estourado e a roda um pouco torta. Na época ele não tinha seguro do carro e ele ia precisar de ajuda para colocar o estepe. Porque estava um breu no lugar de escuro e a roda estava torta, estava enfiada num buraco. Enquanto ele estava lá parado pensando nisso, pensando o que ele ia fazer, ele escutou a voz de um rapaz. E aí amigo, precisando de ajuda? Ele disse que tomou um puta susto porque ele estava abaixado olhando o pneu e o cara surgiu atrás dele do nada. O rapaz era um moreno claro, aparentava ter uns 30 anos mais ou menos, e segurava um capacete de moto embaixo do braço, sendo que ele não ouviu nenhuma moto chegando ali no local, nem viu moto nenhuma estacionada ali. Um pernilongo, que ousado. Na hora ele pensou, agora ferrou de vez, vou ser assaltado. O celular nem sinal de pegar naquele lugar e ele nem fazia muita ideia de onde estava também. Porque ele nunca tinha deixado amigo dele em casa e ele não conhecia muito bem aquela região, muito menos Guarulhos. Foi quando o cara já começou a pedir para ele a chave de roda, o estepe, o macaco e abaixou para olhar a roda. Daí ele pensou, bom, parece que ele está mesmo afim de ajudar, né? E como ele realmente estava precisando de ajuda naquele momento, ele começou a pegar as coisas e dar para o cara. Enquanto isso, o cara perguntou para ele se ele sabia onde ele estava. E ele respondeu que não muito, que ele era de São Paulo e que estava ali naquele horário porque tinha dado carona para um amigo até a casa dele que morava num bairro próximo ali. E aí juntos eles conseguiram colocar o macaco no carro, tirar a roda danificada e colocar o estepe. E ele deixou a lanterna do celular ali do lado para ajudar na iluminação. E ficou aliviado em ver que o cara realmente tinha ajudado ele. Daí diz que ele pensou, ah, vou pegar aí umas notas que eu tenho na minha carteira, era cerca de 20, 15 reais, mas vou dar para o cara em forma de agradecimento, né? E ele disse para o cara que queria dar algumas notas, um dinheiro para ele em forma de agradecimento, por ter ajudado ele, que não era muito, mas era o que ele tinha na carteira e ele estava meio sem grana. E quando falou que ia pegar o dinheiro, o cara falou, Olha, não precisa me dar o seu dinheiro, mas eu quero te falar uma coisa, você sabe que você está num local muito perigoso da região? Dessa vez você conseguiu minha ajuda, mas me diga que não vai mais ficar rondando em lugares como este, sem conhecer, neste horário e correndo tanto risco. E ele respondeu, rapaz, é verdade, você tem razão, estou marcando bobeira aqui mesmo, até me assustei com você, pensei que tu ia me assaltar. Obrigado mesmo, cara, ainda bem que você estava passando de moto por aqui bem na hora, aliás, cadê a sua moto? Daí o cara respondeu desconversando. É, tem que tomar cuidado, às vezes não temos a mesma ajuda duas vezes, então não volta mais aqui. E pensando melhor, eu estou com um pouco de sede, pode me adiantar um pouco daquele dinheiro que você ia me dar? Vou comprar uma água no posto, no caminho de casa, eu te agradeço. Ah, ele nem pensou duas vezes, foi, entrou no carro, foi no console lá do carro para pegar a carteira e pegar o dinheiro para dar para o cara. Porém, ao sair do carro, cadê o fulano? Ele gelou na hora. Gente, esse barulho é a chuva de verão, chuva de janeiro, que começou a cair agora aqui, então perdoe o barulhinho. Ele diz que fica arrepiado até hoje quando ele lembra. Não tinha nem sinal do cara, nem o capacete, nem moto, nem barulho de moto, ele não ouviu. Ele ainda deu uns passos na direção de umas casas em construção que tinha ali ao redor, que ao lado delas tinha uma travessa pequena de paralelipípedos, mas não tinha nem sinal do cara. Daí ele pensou, mesmo que ele tivesse saído por aqui, eu ia escutar o barulho da moto. Bom, mas ele só pensou uma coisa em seguida, vazar daquele lugar o mais rápido possível, e com o olho bem aberto para não cair mais nenhum buraco, porque o estepe dele já tinha sido utilizado, daí dava ferrado de vez. Saiu de lá e foi em frente sem nem olhar para trás, até que ele encontrou uma placa, daí ele foi seguindo até encontrar o caminho que levava ao centro de Guarulhos, e de lá para Dutra, e aí seguiu o caminho para São Paulo, até chegar em casa. No dia seguinte ele ligou para esse amigo dele e contou toda essa história, e ele só disse que não importa o que aconteceu, mas que ele teve muita sorte, porque o local onde ele tinha caído no buraco, era boca quente, era tipo a pior das quebradas que tinha em Guarulhos, que tinha muitos assaltos por lá, e assaltos seguidos de morte, e que ele sabia de várias ocorrências desse tipo naquela região. E aí o amigo dele ensinou um outro caminho, para se caso ele precisasse ir até a casa dele novamente, para pegar um outro caminho e nunca mais cair naquele lugar. E foi o que ele fez, ele nunca mais foi por aqueles lados. Ele disse que não sabe mesmo quem era aquele cara com o capacete na mão, só sabe que parece que ele foi mesmo enviado só para ajudá-lo e nada mais. Na época ele contou isso para o pai dele, e o pai dele ficou pálido também na hora que ele contou, e disse que acreditava que aquele rapaz era sim um anjo da guarda, e que era para ele ficar esperto, rezar e agradecer. Cara, isso é uma história muito louca, muito legal, e isso me lembrou muito o que aconteceu com o Matheus, a primeira vez que ele foi lá para Laranjal para me conhecer. Ele pegou a estrada sozinho, o Matheus é muito newbie assim, ele dirige muito bem, mas ele é tipo aquele cara que não sabe nada de carro, ele não sabe mexer no motor, não sabe ver água do radiador, não sabe nada, agora um pouquinho mais, mas antes não sabia nada, só dirigir. E ele pegou a estrada pela primeira vez na vida sozinho, daqui de Rio Preto para Laranjal Paulista. E quando ele estava ali na altura de conchas, quase chegando já ali em Maristela, em Laranjal, furou o pneu do carro, e aí ele parou num trevinho que tinha ali, e ficou tipo, e agora o que eu faço? Ele não tinha para quem ligar, disse que ficou com vergonha de ligar para mim, e falar, ah, não estourei o pneu, eu não sei o que fazer, né? Tipo, estou indo conhecer a mulher. Aí liga para ela e fala que não sei trocar um pneu. E aí ele ficou lá parado, sem saber o que fazer na estrada, naquele trevinho lá, quando chegou um carinha de bicicleta, sem conhecer, sem nada, e falou, cara, está precisando de ajuda? E ele falou que tinha estourado o pneu, e o carinha nem falou nada, já falou, não, vamos trocar aí para você, e parou, e catou as coisas, e trocou sozinho o pneu do carro, para o Matheus, o que é algo incomum, porque, né? Você para, você tem uma mulher, agora tem um cara lá, você vai trocar o pneu para o cara? É, não é muito comum, mas o cara trocou, e o Matheus não tinha dinheiro nenhum, acho que o Matheus tinha 2 ou 3 reais na carteira. Aí ele fez isso também, catou o dinheiro lá, entregou para o cara, falou, cara, obrigado, não tenho mais nada aqui na carteira para te dar, não, tá bom, vou ali comprar uma coca, sei lá, sabe? E deu dinheiro para ele, o cara agradeceu, foi embora. E aí ele pôde continuar a viagem até em casa, chegou em casa, mas ele falou, pô, o cara nunca me viu, chegou ali já pronto para trocar o pneu, trocou o pneu sozinho, ele falou, pô, valeu, obrigada. Será que foi o Mancho também que ajudou o Matheus ali? Se você tem uma história parecida, deixa aqui nos comentários, deixa a sua opinião aqui também. E se gostou desse relato, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. E Anjos da Guarda Existem. Tchau! Tchau!